Santo, Santo, Santo Santo, Senhor, Deus do Universo O céu e a terra são plenos de Vossa glória, de Vossa glória Santo, 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 Senhor O céu e a terra são plenos de Vossa glória, de Vossa glória Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra são plenos de Vossa glória, de Vossa glória Osana, Osana nas alturas 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 Osana, Osana, Osana nas alturas Osana Osana, Osana nas alturas 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 Obrigado.